aonde está aquele povo barulhento será que já chegou ou ainda vai chegar são considerado como os crentes anormais mas eu só sei que são os pentecostais se tem Micao aqui não vai nos intimidar quem é pentecostal? quem é pentecostal? glorifica e dá lugar se aqui na igreja tem crente pentecostal me dá um sinal, me dá um sinal se aqui na igreja tem homem pentecostal me dá um sinal, me dá um sinal se aqui na igreja tem mulher pentecostal me dá um sinal, me dá um sinal se aqui na igreja tem jovem pentecostal me dá um sinal, me dá um sinal crente pentecostal, ele não fica calado ainda que na tua vida esteja dando tudo errado quando chega na igreja ele começa a adorar pode o vento sopra forte que ele está dando lugar oh, aleluia se tem crente pentecostal nesta noite ele tem um sinal, então levanta a mão do teu irmão e passa um sinal pra ele levanta a mão do seu irmão comece a dar glória e passa um sinal pra ele levante a mão do seu irmão comece a dar glória e passa um sinal pra ele passa um som, passa um som, passa um som pra ele eu não tenho prata, eu não tenho ouro mas sou um vaso de barra e trago um tesouro e quando eu me quebro ele aparece a unção é derramada e o tempo estremece pelo barulho já tem vaso se quebrando aqui pelo barulho já tem vaso se quebrando aí o oleiro está passando aqui neste lugar e na vida de cada vaso ele vai pelo barulho já tem vaso se quebrando aqui aqui, aí, se quebrando aí o oleiro está passando aqui neste lugar e na vida de cada vaso ele vai trabalhar tem vaso aqui, eu sei eu quero ver tudo ao lugar tem vaso aqui, eu sei eu quero ver você machar tem vaso aqui, eu sei eu quero ver tudo ao lugar dá lugar dá lugar dá lugar vira e canta lá pra sair dá lugar porque teu general está na casa ele está na peleixa ele está trabalhando ao teu favor seja renovada nessa noite renova, 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 renova clave raiva da igreja para a tua vida vai dando glória dando glória misturar com aleluia vai dando glória ele Me ici deixa que essa barreira jeová derruba vai dando glória nos bora misturar com aleluia misturar com aleluia misturar com aleluia Deixa que essa barreira Jeová derruba Toque a buzina e bate o pandeiro A ordem foi dada por Deus Jeová Se o inimigo entrar na tua frente Passa por cima e começa a marchar É pra marchar, é pra marchar A ordem foi dada, não pode parar É pra marchar, é pra marchar Não deixa o inimigo te intimida Entra na marcha, entra na marcha Entra na marcha, entra na marcha Entra na marcha, entra na marcha Oh, aleluia, Deus quer te usar Então levanta a mão, porque eu vou profetizar Quem pensou que é no teu velório Vai no teu culto de ação de graça Tu preparou a minha forca, mas não me enforcou Abriu a minha cova, mas não me enterrou Levantou até calúnia, mas meu nome não manchou Você disse que eu morri, mas eu estou aqui Eu nunca vi morto cantar Eu nunca vi, eu nunca vi morto pregar Eu nunca vi, eu nunca vi morto adorar Eu nunca vi, eu só passei um vento forte, mas sobrevivi Eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi morto pregar Eu nunca vi, eu nunca vi morto adorar, eu nunca vi, eu só passei um vento forte, mas sobrevivi Na minha casa não vai ter velório Na minha família não vai ter velório Oh, fofão, quero, tu pensou No meu velório está o meu culto da vitória Você vai participar Na minha casa não vai ter velório Na minha família não vai ter velório Oh, fofão, quero, tu pensou No meu velório está o meu culto da vitória Você vai participar Quem crê, vem comigo dando glória Vem comigo dando glória Vem comigo dando glória Levanta a mão, erga a bandeira da vitória Quem crê, vem comigo dando glória Vem comigo dando glória Vem comigo dando glória Levanta a mão, erga a bandeira da vitória Oh, glória a Deus, aleluia Oh, aleluia Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus